Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis e esse aqui é mais um vídeo de colecionável aqui no canal M Reis Geek. Olha que belezinha! Ah, não dá pra entender. Ah, apesar que vocês já sabem por causa do título, né? Peça 3D, peça custom. Essa aqui é o escorpião 1x6 da coleção, um dos xodós aqui, né? Minha coleção 1x6 dos vilões do Spider. Chegou mais um aqui que vai compor o set no final do vídeo. Vocês vão ver o set completo. Escorpião 1x6 do Leandro Correia, grande amigo que fiz aí. Obrigado Pedro por ter me passado o contato do Leandro. Falei com o Leandro, ele me vendeu essa peça muito bacana, um cara muito talentoso. Ele não faz peças assim pra vender várias, nada. Você tem que trocar uma ideia com ele, ele faz um projetinho bacana pra você. É um cara muito do bem, se vocês quiserem algum contato aí, só falar comigo. Um cara muito competente e vamos abrir, né? Ou melhor, antes de abrir eu quero pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo. Pro máximo de pessoas que vocês me ajudam demais quando vocês fazem isso. Então, compartilha, se inscreve. Isso é muito importante, gente. Se inscreve, o canal tá crescendo e eu quero que vocês cresçam junto comigo. Então, se inscreve aí e vamos abrir essa caixa que eu tô muito ansioso. Bora! Vocês já viram que a caixa tá aberta, né? Eu já abri antes e como é uma bela peça 3D custom, ela vem muito bem embalada, tá? Isso é o principal. Eu que tô comprando muitas peças custom, vejo que isso é o fundamental, tá? Pra que a sua peça chegue de uma forma tranquila. Essa peça, ela tem a questão daquela cauda, vocês vão ver. Então, ela pode quebrar. Olha que bem embaladinha que ela vem. Olha! Muito bem embalada, muito bem embalada, perfeito. Muito papel bolha, mais papel caraca. Começar pela base? Basezinha, base leve, tá? Bonito, hein? Vou mostrar pra vocês. Olha ele aqui, olha ele aqui. Que lindaço. Escorpião, muito legal. Tem a cauda ainda, claro. Que é o principal, né? Deixa eu apoiar ele aqui. Agora deixa eu ver como que apoia. Peça com o ímã. E olha como que o ímã é forte. Caraca, que trabalho... Poxa, que legal, cara. Fiquei surpreso mesmo. Com o ímã, encaixa com o ímã na base, ó. Cheguei aqui. Tá encaixado. Ah, peguei ele. Não cai. Ímã muito forte, muito bem colocado. Encaixa perfeitamente. Nossa, fiquei surpreso. Juro pra você. Caraca, Leandro. Fiquei surpreso. Que qualidade, cara. E tá muito bacana, hein? Pra quem tem problema com impressão... Ah, tem marca de impressão, não sei o que. Se você... Já falei isso pra vocês várias vezes. Se encontrar um artista de qualidade, não tem marca de impressão. Já falei isso pra vocês. Deixa eu pegar a cauda dele aqui. Cauda colocada. Olha que da hora essa peça. O efeito da cauda. Olha que demais. O efeito da cauda da outra... Do outro chan, né? Muito legal. Vou passar pra vocês cada detalhe da peça. Pra vocês tirarem as suas próprias conclusões. Mas eu particularmente adorei. Você vai ver os detalhes da peça. Por ser uma impressão 3D. Eu acho que esse é o momento que vocês mais gostam de ver, né? Pra ver a qualidade da peça. E depois eu mostro pra vocês ela... No lugar que ela vai ficar aqui na coleção. Fechou? Bora. Caro detalhe. Vamos lá. Bora começar e mostrar... Essa peça... Do escorpião pra vocês. Olha que demais que ele tá. Bom, vamos começar. Pra quem não conhece o escorpião, né? Vamos mostrar a base aqui. Vou mostrar um pouquinho da base. É uma base difícil de... Pra gente dar uma olhadinha. Vou deixar ele girando. Olha que legal os detalhes. Tá tipo numa terra, né? Num barranco, numa montanha. Aí tem um efeito embaixo aqui de... Nublado, né? De uma névoa. E ele aqui... Pra quem não conhece o escorpião... O nome original dele é McGargan. E ele é um... Foi um cara que trabalhou com o J.J. Jameson. Aqui da ideira. E era pra ele ir atrás do Peter Parker. A pedido do J.J. Jameson e tal. E por conta disso, ele falhou. Porque o Peter Parker errou o Homem-Aranha e descobriu que ele tava atrás dele. Não conseguiu trazer informações que o J.J. queria sobre o Peter Parker. Parece que o J.J. Jameson ficou bravo. Pediu pra ele se inscrever num... Olha que doideira como que é os quadrinhos dos anos 80, 70, né? Pediu pra ele se inscrever num... Numa... Numa experiência que tava tendo em Nova York. E ele acabou ganhando os poderes e se tornando o vilão, o escorpião. Claro que isso é uma forma bem grosseira de explicar quem é o personagem, né? Quem ainda não conhece. Ele apareceu também nos últimos games aí do Aranha. Com uma roupa mais robótica, mais moderna. E é bem provável que apareça nos filmes também, né? Já teve uma alusão a ele, né? Com o personagem tendo a tatuagem do escorpião no pescoço. Vamos falar um pouquinho da peça. Se vocês estão olhando aí a peça, né? Ela girando. Eu vou dar uma parada e vou aproximar bem pra vocês darem umas olhadas nos detalhes. Comigo é assim. É impressão 3D, mas a gente dá zoom no máximo. É pra provar pra vocês que o trabalho tá bem feito. Olha aí. Câmera boa, zoom no máximo. Isso aqui são as pernas dele. Vai subindo. Essa coloração que o Leandro pintou é uma coloração mais clássica dos quadrinhos. Dele com essa roupa mais verde clara, com detalhes verdes escuros. Tá bem bonito, né? Tá bem bonito. Olha a head. Que legal. Veja os detalhes também do pescoço. Meio saltado, porque ele tá olhando pra cima. A roupa estica. Muito bem feita, né? Não tem nem o que falar, gente. Olha a cauda. Com um bolsão de veneno ali em cima. Como se fosse um escorpião mesmo. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Ó, vou mostrar os detalhes da peça por cima. Olha aí, ó. A pintura, muito bem feita a pintura. Leandro Correia, talentosíssimo. Pintura muito boa. Vamos aproveitar que a gente tá aqui e vamos mostrar a head dele. Dá uma olhada, gente. Vê se no trabalho não é bem feito. Vê se eu tô puxando o saco, puxando sardinha. Olha a head de uma peça custom 3D. A pintura é muito boa. É uma qualidade muito grande. Tem que falar, entendeu? Tá muito legal essa peça. E eu tô dando zoom máximo com uma câmera bacana. E vocês não tão vendo defeito nenhum, né? A parte de trás onde encaixa a cauda. Tem uma coisinha, né? Eu falei com ele. O encaixe da cauda tem que ser com um super bonderzinho. Tem que colocar um super bonderzinho aqui. Porque o peso da cauda, né? Por ela ter esse arco todo. A cauda não deixa, né? O peso vai pesando pra trás e vai acabar tirando ela. Então, por conta desse arco dela. Você tem que passar um super bonderzinho aqui. Eu não me incomodo com nada. O encaixe é perfeitinho. Tem um cantinho até pra você pôr o super bonder. Ele encaixa o pino lá dentro. E não pega em nada. O Leandro falou que é assim mesmo por conta da cauda. Não quer dizer que todas as peças dele sejam assim. Mas eu não ligo, pelo contrário. Olha como ficou. Olha como ficou perfeita a junção. Tem marca de cola, não tem marca de nada. Tá vendo? Pra quem não tá vendo, a junção é aqui, tá? Poderia ser mais pra frente, mais pra trás. Mas é esse pininho aqui, ó. Essa é uma parte, aqui é outra. Mas tá muito bem esculpida. Ela é muito bem esculpida mesmo. Mostrando agora do outro lado, ó. Todos os detalhes mesmo. Pra vocês darem uma olhadinha na qualidade do trabalho. Tá animal. Quem aí não conseguiu ter um escorpião 1 pra 6. Tá aí uma oportunidade de ouro, hein. Mais alguns detalhes da peça aí agora num fundo todo preto. Pra vocês darem uma olhada. Como tá bacana. Esse escorpião 1 pra 6 custom do Leandro Corrêa. Me diz vocês aí. O que vocês acharam dos detalhes? O que vocês acharam do trabalho? Pintura, impressão, qualidade. É muita qualidade, né? Muita. É muito bonita essa peça. É muito legal. Gostei do detalhe da base. É uma base mais estilizada, né? Como se ele estivesse num... Como eu falei, né? Ele tá no meio de um barranco. Sei lá, alguma coisinha. Mas o efeito imponente da peça eu achei. Vai encaixar como uma luva aqui no meu 7 1 pra 6 do Spider. Muito obrigado, Leandro Corrêa. Quem quiser saber mais do trabalho do Leandro Corrêa, vem falar comigo no Instagram. Eu aqui mando aqui na descrição. Mas principalmente vai lá no Instagram. Fica aqui na descrição. Dá pra responder pouquinho. No Instagram eu respondo todo mundo com mais tranquilidade. Fechado? Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado, né? Eu vou ficando por aqui. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.